Procurando a toma no intervalo interativo, Eduardo Panzi, eu tenho um desafio pra você. Já tô fazendo a figurinha, calma. Não, era pra fazer uma figurinha, mas um desafio estilo Pessolano. A gente tá falando do Cruzeiro jogar com três zagueiros, e aí seria Zé Ivaldo, o Broc, né, e o Oliveira. Mas, Cruzeiro não teria um outro jogador que ele poderia, na Europa, muitos treinadores utilizam um lateral, ou até mesmo um volante que tenha mais característica pra jogar ali. Pessolano não teria um jogo, e não tô insinuando nada, é porque eu tô tentando pensar se ele teria algum jogador capaz de fazer uma função de um zagueiro por um lado, ou de um líbero. É difícil, Léo. Eu acho que nesse momento, até por pouco tempo pra treinar também, porque tá tendo jogo final de semana, meio de semana, você mexe na estrutura, mas você não pode mexer tanto até improvisando o jogador. Acho que pode ser uma possibilidade. Pra um futuro, quando tiver uma semana cheia, o Cruzeiro deve ter por agora uma semana cheia pra treinar, pra trabalhar, mas nesse início ele utiliza três zagueiros. Mas você vê algum jogador que poderia, assim? Não sei. Porque eu fiquei pensando, os volantes do Cruzeiro tem, por exemplo, o Adriano é um volante alto, né? Não sei, porque não é tão simples. Ah, o cara é alto, então ele pode jogar na zaga. Não é só, né, a altura. Não é só isso. Tem muitos zagueiros baixos que é bom também. Exatamente. O Gamarra foi um grande exemplo disso. Sabe o que é? O elenco do Cruzeiro não tem tanta qualidade, Leandro. Se você não tem tanta qualidade, não inventa. Não improvisa quando você não tem tanta qualidade. Você tem um grande volante, um grande zagueiro, você pode tentar colocar esse grande zagueiro que sabe jogar com a bola, jogando como um primeiro volante, pra ter uma qualidade na saída. Às vezes você tem um baita volante que você pode trazê-lo pro sistema defensivo, virar um zagueiro, até um zagueiro central, fazer a sobra, jogar como um líbero. Não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um elenco enxuto e com a qualidade nível Série B. E aí não tá fazendo crítica, não. Eu acho que tem que ser assim mesmo. O Cruzeiro tá na média de qualidade da Série B. Então, o quanto menos inventar, melhor. Ainda mais sem tempo pra treinar. Pensando como é a Série B, vou pôr o William Oliveira pra jogar. A Série B é muito bola na área. E você perde, se eu pôr o melhor primeiro volante. A Série B é muito bola na área.